Gastrite, refluxo e uma luta eterna com a balança. Foi assim que a minha aluna Eulita conheceu a Alimentação Viva. Mas olha só o que aconteceu com ela. Eu tinha problemas, sérios problemas de saúde, principalmente gastrite, refluxo. Então eu sofria muito com essa situação. Com a mudança na alimentação, com a mudança no estilo de vida, a minha saúde melhorou muito. Eu já fiz endoscopia e o médico já constatou que eu não tenho mais gastrite. O refluxo agora eu não tenho. Eu estava acima do peso. Com o passar do tempo, meu peso foi baixando gradativamente. Não foi uma coisa assim, ah, dentro de um mês. Não, foi durante o ano. E hoje eu já perdi 13 quilos com essa mudança nesse estilo de vida novo. E eu tenho me sentido muito bem, tanto na saúde, como eu tenho me sentido bem na aparência.